Um abraço para Fabinho com carinho do amigo Edmundo. Pois é, é com essa dedicatória que eu inicio o vídeo de hoje. Fazia tempo que eu não usava essa camisa, número 7. Do monstro sagrado, do animal, do Edmundo. Primeiro da lista aqui do busão. Quando surge Família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo falando em Edmundo, jogos marcantes. Hoje tem choque rei, né? Edmundo gostava de um Palmeiras de São Paulo. Ou se gostava, chamava a responsa, arrumava a briga. Mas hoje vai ser, acho que um pouco diferente, né? Clima mais ameno, um jogo de campeonato paulista. Primeiro clássico do ano. Vamos falar bastante sobre essa partida. Mas antes eu queria falar aqui sobre uma reunião aí, né? Uma breve reunião que a Bel Ferreira fez com a diretoria. A Bel Ferreira chamou o Leila Pereira pra avisá-la que recebeu agora um convite para trabalhar no Benfica, né? Por hora ainda não é uma proposta oficial. Apenas um diálogo, uma sondagem. Que pode virar a ser uma proposta oficial para o meio do ano. Que é onde o Benfica quer iniciar o seu projeto com o novo técnico. Novo técnico, novo elenco, começar do zero. Lá a temporada europeia inicia-se no segundo semestre. No início do segundo semestre. No meio do ano, né? E, rapaziada, infelizmente a gente pode perder a Bel Ferreira no meio do ano. Antes mesmo de encerrar aí o seu vínculo, o seu contrato aqui no Palmeiras. É uma pena, mas eu acho que é muito difícil ele segurar a onda de um Benfica na vida. Muita gente fala, Pau, Benfica, Palmeiras é maior que o Benfica. Claro. Quando a Bel recebeu a proposta do mundo árabe, até mesmo da Itália, para ganhar em euro ou em dólar no mundo árabe, em euro na Europa, Fiorentina, Ferner Bat, vários clubes que quiseram contratar o nosso português, ele falou que não iria sair por dinheiro e muito menos para um clube de meio de tabela. O Benfica não é isso, né? Ele entra em um outro patamar de escolha do técnico português. Por quê? Porque o Benfica, ele é um time do Paris, de Abel Ferreira, para ele ficar próximo à família dele, realizar um sonho de dirigir uma grande equipe, um dos maiores clubes de Portugal. Vai brigar por títulos, então não é meio de tabela. E também pode concorrer aí uma chance de jogar a Champions League, como todos esses anos o Benfica tem feito. Então é uma série de fatores. O Palmeiras é muito maior que o Benfica, é. Mas para ele, as condições talvez sejam melhores lá na Europa do que aqui. A gente sabe que quando ele veio para cá, muito... Veio da Europa, inclusive, veio da Grécia, do Paok. Mas quando ele veio para cá, ele veio para aprender, mas principalmente nos ensinar, né? E depois de um tempo a gente sabe que perderíamos ele para o futebol europeu. Que não seja agora, no meio do ano, que ele consiga ficar pelo menos até o final dessa temporada, porque é uma temporada aí que promete. E que quem sabe a gente vencendo e convencendo ele de ficar, ele não aceite a renovação que a gente tanto quer que ele aceite, né? Mas de última hora aí, ele informou a Leila Pereira e a diretoria do Palmeiras que sim, agora o Benfica vem com força e deve protocolar uma proposta oficial para levar o técnico embora. É uma informação que o nosso palestra trouxe, inclusive fontes ligadas ao técnico português. Dizem que ele está muito focado aqui, que ele quer ficar aqui, quer concluir o seu contrato. Porém, uma aproximação entre Benfica, que é um dos maiores de Portugal, a possibilidade dele voltar para a Europa, estar próximo da família e tudo mais, também pode pesar e isso é complicado. Faça a sua oração para que o Abel Ferreira fique ou comece a pensar em outro técnico. Bom, é isso aí, jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras enfrenta o São Paulo com o Morumbi lotado, porque agora já está liberado 100% do público. Então, hoje já teremos um grande público lá no Morumbi, torcida única, claro. Domingo que vem já foi vendidos mais de 28 mil ingressos e também teremos um clássico cheio, Allianz Parque, estarei lá, 18h30 no domingo. E depois também, jogo contra o Corinthians, nosso arquirrival, vendas para o Avante a partir de amanhã. Voltando aqui para o clássico de hoje, o Choque Rei que promete, vai ser as 20h30, a transmissão da Record, do Paulistão Play, YouTube e Premiere. Sabe como é que funciona? Assiste, põe no mudo e ouve na web Rádio Verdão, porque o Bruno Massa traz a emoção do palmeirense. A arbitragem de Douglas Marques das Flores, a provável escalação no Palmeiras vem com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Dudu e Rony, Desfalques, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Luan. Ah, além dessa sondagem aí, de um aviso já de Abel Ferreira sobre o Benfica, o Palmeiras recebeu uma sondagem através do Granada da Espanha. Só que essa, fica tranquilo, ele não vai por dinheiro para um clube de melhor expressão do que o Granada, como foi feita oferta do Fiorentino e do Fenerbahçe. Quem dirá para o Granada que é meio de tabela para baixo. O Abel já foi enfático. Eu só saio do Palmeiras um dia para um time para brigar por título, não para um time de meio de tabela. Eles estão na 17ª posição do Campeonato Espanhol, então pode ficar bem tranquilo que pelo Granada a resposta vai ser não. Agora o que preocupa mesmo é o Benfica. Tamo junto família, a gente volta num pós-jogo aí para falar da análise dessa grande partida lá no Morumbi e São Paulo. Vem com uma sequência boa, vem empolgado e o Palmeiras é o único invicto do momento. Um grande abraço, se inscreva no canal se você não for inscrito, é totalmente grato, é só clicar nesse botãozinho vermelho. Seja membro se você quiser e puder ajudar o canal e deixe seu like para o YouTube recomendar para mais palmeirenses. Avante palestra!